Tá aí para todos, oferecimento Unifoa, formando para a vida e em pórion decorações, rua 16, Vila Ibeira Rio em Volta Redonda. Boa tarde, criatura! Presta bem atenção, hoje é terça-feira, exatamente às 13h30, começa mais um fervo de estar aí para todos aqui na tela da Band. Criatura, o nosso tema de hoje, olha só, nós vamos falar sobre o que os grandes empresários estão fazendo com as mídias digitais nesse tempo de pandemia, onde está ajudando muito a acrescentar nas vendas dele, tá bom? Então, meu convidado já chegou, daqui a pouco eu mostro ele para vocês, mas olha só, eu tenho alguns recadinhos já, já tem, já tem vídeo sobre o que o uso da máscara, mas já tem um vídeo logo no início, então olha só, chama o vídeo para mim, tem um vídeo. Ah, você quer só, só tem uma imagem? Ah, então deixa eu ver aqui o seguinte, para aí, então deixa eu ver aqui, vamos ver, vamos ver quem é que tem recadinho aqui primeiro, porque vai que tem alguém fazendo aniversário, se o telão fazia gracinha, ele abre, agora ele já abriu, olha que linda ela, ela está fazendo aniversário hoje, eu quero mandar um abraço para a fotógrafa Lúcia Lubecker, de Volta Redonda, é a que está fazendo aniversário hoje. Agora, criatura, precisava vir com esses dois par de olhos maravilhosos na cara desse jeito? Isso é uma grande humilhação que você quer fazer com o apresentador no início do programa. Ô, Delícia, ó, um beijo para você, muita paz, muita saúde, prosperidades, horrores na sua vida, tá bom, Delícia? Vamos lá, ficou registrado aqui. Tem mais um aniversário? Tem, olha só, sumida essa menina, gosto muito dela. Abraço para a empresária Lede Paula, de Volta Redonda, fazendo aniversário hoje também. Gostei desse óculos, essa coisa meio degradê, uma com um fervo, né, o cabelo muito bem, fez chapinha, né, ela fez chapinha, não fez? A Lede só fez chapinha, eu sei que fez. Beijo para você, saúde também, já sabe, grandes realizações na sua vida. Tem mais um? Olha o óculos da criatura. Olha só, Daniel Coutinho, mais acontece que ele faz o fervo acontecer como Darby Daniele. É, ele faz umas performances maravilhosas, um cabeleireiro de nome, muito, aliás, de nome não, renomado na cidade de Volta Redonda. Então, está aqui, essa delícia aqui, Darby Daniele, Daniel Coutinho. Muita paz, muita saúde, dinheiro no bolso, vários amores, porque um só, em tempo de pandemia, meu amor, é pouco. Está bom para você? Então, deixa eu ver aqui. Tem um vídeo, o empresário Zanelli Figorelli mandou um vídeo para a gente. Deixa eu dar uma olhadinha como é que ficou o vídeo dele. Olha aí, sobre as máscaras, olha aí. Olá, eu sou o Zanelli Figorelli, artista plástico, e tenho uma dica para você que assiste o programa, está aí para todos. Fique em casa, e se precisar sair, use máscara. Valeu? Tá, Zanelli, um abraço para você, viu? Muito obrigado pela sua participação. Zanelli Figorelli é um grande empresário aqui da cidade de Barra Mansa, e artista plástico também. Aliás, eu já estou sabendo que, além de uma nova residência em Penedo, vai acontecer uma exposição belíssima dos trabalhos dele, lá na cidade de Penedo. É só acabar o corona. Aliás, esse corona está me perturbando, entendeu? Mas vamos para o nosso convidado? Lógico que vamos. Vamos lá, senhor Irineu. Gente, é Irineu Júnior. A gente faz assim para acontecer, não é verdade? Criatura, vamos lá. Qual foi a primeira dificuldade que surgiu durante esse período? Vamos lá. Primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui no seu programa. Mas, bom, a dificuldade, né, ela é generalizada. A primeira coisa que a gente sentiu, de fato, o isolamento social. As pessoas estão recumprindo, não estão saindo de suas residências. Então, com isso, o movimento presencial que nós temos aí no estabelecimento em si, ele praticamente caiu dramaticamente, né? De modo que, não só o estabelecimento nosso e outros também acabando por fechar as portas, né? Já que não havia clientes para estar consumindo no estabelecimento. Então, a gente sentiu isso. Mas você ainda tem um ponto a seu favor, né? Porque os negócios da família lá na cidade de Penedo são de comidas. Então, a salvação. É verdade que o delivery teve um crescimento de ir para mais de 70%? Com certeza, Thay. Aquele velho ditado, quem não tem cão, casa com gato. Então, a gente, inclusive, restaurante aí com mais de 30 anos de existência, a gente teve que partir para essa inovação, né? Que já que hoje o cliente não pode ir até nós, nós vamos até o cliente. Então, a gente colocou aí em mídia social, divulgamos bastante, né? O serviço do disco entrega, do delivery. Então, o delivery em si, ele sempre teve muito associado ao fast food, aquelas comidas mais rápidas. Mas agora, com essa situação toda, restaurantes, inclusive, com pratos mais elaborados, né? E não só do ramo alimentício, mas outros ramos, você tem essa opção da entrega, né? Em casa. Então, a gente teve um crescimento muito grande e, por conta desse crescimento, estamos investindo ainda mais para poder ter, né? Agora, vamos lá. Eu estou derrubando todas as perguntas daqui, porque esse papo, ele é fácil de interagir. Isso deixou também uma segurança para os seus funcionários? Porque, mais ou menos, juntando as duas casas, que é o Rei da Truta com o 0 a 0, mais ou menos, não, quantos funcionários aí? Olha, em torno de 50 funcionários. E aí, houve essa preocupação deles, seremos demitidos, vai dar para continuar? E aí, esse delivery veio para salvar a lavoura, em consequência do desemprego, para não ter o desemprego. Olha, com certeza, a partir do momento em que você chega para o seu funcionário e você tem que fechar as portas do estabelecimento, e por prazo indeterminado, né? Isso é uma coisa que deixa não só nós, mas todo mundo muito aflito, você não sabe como vai ser o dia de amanhã. Então, a gente começou, gradativamente, aos poucos, buscar meios da gente amenizar os prejuízos, de forma a gente manter os empregos, né? E o delivery, através disso, o disque entrega, tem dado aí para a gente o retorno suficiente para, gradativamente, a gente, suprindo os prejuízos e poder fazer a manutenção desses empregos, que é o mais importante. Tem uma pergunta aqui, ó. Como é o trabalho do empresário durante a pandemia? Foi preciso se reinventar, você já falou. Agora que iniciou o serviço de delivery, você pretende continuar mesmo depois que puder reabrir o comércio? Essa é uma pergunta muito boa, porque, sim, com certeza, inclusive nós não trabalhávamos dessa forma da entrega, mas vendo que, mesmo passando essa situação, Deus quiser, vai passar, algumas pessoas se preferem, né? E eu acho que, só um minutinho, já passou da hora de passar. É, passou da hora. A gente percebe que alguns clientes, mesmo que ele possa ir ao estabelecimento, ele, por preferência, ele prefere receber em casa, no conforto da casa dele, então vai ser uma opção a mais que a gente vai manter para aquele cliente que fizer a questão de comer e degustar daquele pedido na sua casa. Tá. Teve que ter, como você não tinha esse serviço, você teve que fazer um investimento, por exemplo, ou há essa contratação, uma terceirização da mão de obra, principalmente desses meninos, que eu já vou aproveitar, eu quero mandar um parabéns para essas criaturas divinas, que são esses motoboys, que estão a todo vapor, né, se arriscando, né, nessa entrega. E aí foi fácil achar bons profissionais, não teve que fazer investimento de ter que comprar um moto, você terceirizou, foi isso? Então, diante da situação, tem que haver essa terceirização, que pode ser feita através de aplicativos, mas nós também temos o serviço particular nosso. Então, sim, você tem a contratação de equipe de entrega, dos motoboys, né, a gente dá todo o respaldo para eles terem a segurança também, máscaras, álcool em gel, tudo. E sim, a nossa intenção é, com esse crescimento, investir mais, contratar mais, né, para a gente poder ter mais entregas, porque, que assim continue, né, que é importante. Eles devem ter adorado, porque também já, mais dentro desse furdunce todo que está acontecendo, obviamente é sempre um ganho mais garantido para eles. Segura aí, que eu vou para o intervalo, e você não sai daí não, criatura, presta atenção, eu estou aqui na sua tela, tá bom? Eu vou para o intervalo rapidinho, e eu volto com muito mais sair para todos, aqui na tela da Band. Dois palitinhos, eu estou de volta. Fui. Foi um intervalo rapidinho, eu estou de volta a contar aí para todos, aqui na tela da Band. Olha só, criatura, nós vamos assistir agora um vídeo de como o empreendedor pode se beneficiar em uma das principais mídias sociais. É o Leandro Goulot, mentor de empreendedores digitais. Roda que eu quero ver o meu amigo, roda aí. Você é empreendedor, que está aí um pouco perdido, hein? Como é que eu vou tocar meu negócio, dado esse clima de pandemia que a gente vive? Você sabia que tem uma ferramenta dentro das mídias sociais que é excelente para você? Que é o Instagram. E o Instagram pode potencializar, veja gente, não só sobreviver a esse momento de pandemia, mas potencializar o seu serviço. Uma coisa que as pessoas comentam, e aqui eu quero falar de algumas gafes e dar ferramentas para vocês, é a seguinte, as pessoas acham que o Instagram é um lugar que eu tenho que fazer como se fosse um outdoor. Basta eu ir lá, colocar meu produto, serviço e botar um currículo na minha bio do que eu faço. Não é isso, gente. Ela favorece o relacionamento. Então o Instagram é um local onde você vai fazer live, que são transmissões ao vivo, lives temáticas, você vai colocar um post, você vai escrever sobre o que o teu negócio ajuda as pessoas. Isso atrai as pessoas, e as próprias pessoas vão começar a demandar pelo seu serviço. Dentro disso, é muito bacana você ter em mente o seguinte, comece a pensar na possibilidade de criar um perfil profissional e não pessoal, onde você divulga as fotos do seu cachorrinho, da sua mãe, do seu pai. Porque num perfil profissional tem duas grandes vantagens de cara. Uma é, você segmenta o público. Por exemplo, eu tinha uma psicóloga que eu acompanhava que colocava assim, CRP tal, sou psicóloga clínica e organizacional. Agora no Instagram profissional dela tá. Atua, capacita, profissionais, aplicarem dinâmicas de grupo e jogos em seus treinamentos, tornando-os mais interessantes. É muito mais segmentado. Isso atrai as pessoas. Então comece a pensar nisso. Gente, eu poderia falar muitas dicas aqui. Mas como uma forma de prestigiar o programa do Taí, a sua audiência, Taí, e as pessoas que estão aqui, eu vou disponibilizar gratuitamente uma série de vídeos pra você, empreendedor, começar a sair do zero. Como é que você vai fazer isso? Manda um e-mail pra mim. Contato, arroba, leandrogulo, é G-U-L-L-O, ponto com, que eu vou disponibilizar um acesso pra todos que me mandarem isso. Até amanhã. Gente, muito obrigado. Desejo sucesso a todos os empreendedores que estão batalhando pelo seu espaço, mesmo nesse tempo de crise. Ah, delícia. Ô, Gulo, ó, beijo, 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 beijo. Obrigado. Adorei essa parte da audiência do programa Taí para todos. Você sabe que são 72 cidades, criatura. Presta atenção. 22 delas com sinal HD. Tá bom pra você? Eu gosto desse ferro. Vamos lá. Qual a diferença na rotina trabalhando apenas com o delivery? Fica mais flexível? Fica mais flexível. Você tem, logicamente, uma diminuição no número da equipe, né, pra estar atendendo ali. E com isso você acaba dando foco mesmo naquelas coisas básicas, divulgação, né, criação de opções pra chamar a atenção mesmo do cliente a fazer. Fazer o pedido, né, pode ser online, pode ser por telefone. Fica mais tranquilo mesmo a rotina. Tá certo. Deixa eu dar um recadinho aqui, ó. Presta atenção. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Para aí. Ai, gente, esse ferro desse negócio aqui. Ah, não. Deixa eu chegar pra cá. Olha aqui, ó. Eu gosto assim. Presta atenção. Você aí de casa, agora você sabe que nós estamos interagindo pelo Instagram. A gente tá fazendo um monte de ferro aqui, ó. E olha aqui que delícia que eu recebi isso. Olha só. O Tiago Nascimento, ó. Se o Covid-19 não me permite festejar o aniversário como queria, sem problemas. Almoça em casa com a família assistindo a simpatia em pessoa. Olha só. Segue o plano. Tiago Nascimento, né, participa sempre aqui no meu Instagram. Um beijo pra você, criatura. Muita paz, muita saúde. E você de casa também. Quer participar? Manda pro meu Instagram. É rapidinho. Depois a gente faz o ferro acontecer aqui, ó. Tá bom aqui? Olha só. Gostou? Gostou? Então tá bom. Deixa eu ver. Tem mais alguma coisa aqui, ó. Tem? Deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu ver quais são as principais fofocas que estão acontecendo aqui. Olha aqui, ó. Olha só. São Paulo vai tornar obrigatório o uso de máscara, viu, gente? Então, ó. Tá bom assim? Então esse aqui é um pedacinho da coisa. Eu tenho umas outras fofocas, mas eu vou deixar pra amanhã. Pra fazer o fervo. Olha só. Deixa eu ver se tem mais um. Dá tempo? Ai, gente. Segura. Suposto... Eu não posso deixar de passar. Segura aí. Suposto namorado de Gugu após dizer sentir falta do cheiro do amado. Ai, devia ter um perfume caríssimo. Surge de sunga e desmorona. Fica assim não. Eu tô passado. Aliás, só tenho um recado. A sunga era maravilhosa. Obrigado pela presença. Volta. Assim que a gente voltar os 30 minutos, a gente volta pra cá. Tá bom assim? Você de casa, um beijo na sua alma, criatura. Obrigado pela sua participação. Amanhã, 13h30. Ó, quem tá de volta? Euzinho. Aqui na tela da Band. Fui, criatura. Ó, só pra... Só pra... Vou fazer a linha ali, é um lobo. Tô leve. Tchau, tchau.